Yes! Moleque! Chegou o dia, pessoal! Chegou o dia! Vamos fazer aqui o upgrade da minha assinatura aqui. Vou estar vendo aqui com vocês os jogos, a lista de jogos. Vamos estar dando uma olhada em tudo aqui. Então vamos lá, pessoal. Vamos para aquela apresentação, né? Fala, pessoal, beleza? Aqui é o Franklin. Sejam bem-vindos ao canal Prata Games and Limits. Galera, já vai deixando aquele like para ajudar. Aquele like platinado. Compartilhe o vídeo. Deixe a sua opinião que é sempre muito importante. Pessoal, estamos aqui. Já está liberado para fazer o upgrade ou fazer a assinatura do novo plano da Playstation Plus. Essencial, Extra e Deluxe. Como vocês podem ver aqui, é o meu plano atual. Expira dia 29 do 11 desse ano. Se eu fosse fazer um upgrade para o Extra, eu pagaria pelos 169 dias restantes. R$64,82 ao invés de pagar os R$139,00 de diferença, né? E aqui eu estou pagando R$87,97 ao invés de pagar R$189,00. Aí o próximo pagamento. Obviamente, eu teria que pagar lá os R$390,00. Então, vamos clicar aqui. E aqui diz todos os benefícios que eu vou estar ganhando, né? Direito aí os jogos clássicos. Enfim. Acho que todo mundo já sabe. Não preciso ficar aqui. Ok. Estamos aqui com um novo plano, pessoal. Passamos aí. Assinante. Estamos aqui com o catálogo de jogos. Vamos estar dando uma olhada aqui. E aqui, meus amigos. Ó. Bem-vindos ao melhor serviço disponível aí no mercado. Não adianta chorar. Olha isso aqui, cara. É a de cara. Spider-Man. Você vai ter direito às duas versões caso você tenha o PlayStation 5. Assassin's Creed Valhalla. Jogar as duas versões caso você tenha o PlayStation 5. Demon's Souls. É só para o PlayStation 5. NBA e Ghost of Tsushima. As duas versões. Red Dead Redemption 2. Marvel. Guardiões da Galáxia. Naruto 4. Spider-Man com todas as DLCs. Returnal, que é só de PlayStation 5. aqui o Mortal Kombat 11. Eu não sei se essa versão aqui é a Ultimate. Porque o meu aparece como comprado. Death Stranding. É a versão do diretor só para o Play 5. Horizon Zero Dawn. God of War, que deu na Plus. Ele vem na extra. The Krill. Injustice. Control. Bloodborne. Cara, muito jogo bom, cara. Final Fantasy XV, que para quem não tem Play 5, agora está aí disponível na Biblioteca do Extra. For Honor. Batman. Desgone. Shadow of the Colossus. Fallout 4. Fallout 76. Infamous. Payday. Main Eater. As duas versões. RID 4. As duas versões. Cara, muita coisa. Nasca. Assetto Corsa. As duas versões. Far Cry 3. O Ghost Hunter. Um jogo que deu aí na Plus. Tem aqui praticamente todos os Final Fantasy's antigos. O 7, o 8, o 9. Aí o 10. O 12. Sniper Elite 4. Jogos de tênis. Infamous. Aí o Final Fantasy XII, versão do Zodíaco. Esse jogo aqui que é um tipo um sucessor espiritual do Castlevania, A Sinfonia da Noite. Last Guardian. Cara, que biblioteca, cara. Para quem aí, pô, para quem tem dificuldade de comprar os jogos, isso aqui é sensacional, cara. Projeto K3. Aqui o Final Fantasy VII remasterizado. Olha isso aqui, cara. Projeto K3. Gravity Rush 2. Lacrimosa. Out Dogs. The Division. The Crew. Wolfenstein. The New Order. Prey. Selection. Uncharted 4. Ashen, que é o Dark Souls de Taubaté. Projeto K2. Tem aqui o My Friend Pedro, que é um joguinho bacana. Midiville Remake. Darksides 3. Cara, muita coisa boa. Também tem as porcarias, né? Prigson Architect. Ai, meu Deus. S-Con 2. Killzone Shadow Fall. Para quem nunca comprou e quiser uma platina. E a platina é difícil, tá? Uncharted The Lost Legacy. Shimuio 3. Neck. Star Ocean. The Sun. Isso aqui é um jogo só de Play 5. Destruct All-Star. Cara, biblioteca boa. Esse joguinho aqui que é o Ninja Gaiden aí, o sucessor espiritual, provavelmente. World of Final Fantasy. Concrete Genie. Jogos. Tem muitos jogos também que as pessoas não teriam coragem de comprar ou não pegou na Plus. E, cara, vai ter oportunidade agora de jogar, velho. É claro que ainda tem aqui as exceções de linguiça, né? Tem vários jogos aqui japoneses que eu achei que não estaria aqui pra gente, mas tá disponível. Muita coisa boa, muita coisa bacana. Isso aqui é um remake de um clássico, Shadow of the Beast. Hot Survival. O The Surge. Karma Geddon. Maxime da Mage. Rezogan ali. O joguinho de navinha. Interessante. Cara, desgaia 5. Muita coisa boa, pessoal. Vocês vão poder aproveitar bastante coisa aqui. Ó, tem até garapinha pro pessoal fazer aí as platininhas fáceis aí. Temos aqui o Killzone Shadow Fall Intercept. Temos vários jogos japoneses aqui, que eu não faço a menor ideia. Mas que bom que chegou pra gente esses jogos também, né? Poder... Galera que gosta de sair experimentando aí. Zumbi. E aqui acabou a lista. Aqui são jogos de Play 4 e Play 5. Agora a gente vai pros jogos clássicos. E aqui são jogos de PS... PSP, Playstation 1 e Playstation 2, pessoal. Então... Ó, aqui... Só tinha os jogos do Dex and Dex. Eles colocaram os jogos todinhos aqui da biblioteca do Play 2. Que tava pra comprar. Que tava disponível pra comprar. Tá aqui, ó. Então vamos lá. Aqui só tinha os Dex and Dex. Um, dois, o três e o de carro. Agora tem o Dark Cloud. É... Ape Escape. Esse aqui... Ape Escape 2. Rogue Galaxy. Phantavision. Phantavision. Primal. Red Faction. Star Race. Revenge. O Wii de ARMS 3. É outro de Ax and Dex. Aqui tem o... Rizzy of the Kazai. The Mark of Kree. Esse aqui é legal. Esse aqui eu... Não... Que é o... War of the Monster. Ocage. Ark The Led. Star Wars. Esse jogo aqui é maneiro. Esses dois são muito bons, né? Esse aqui também. Red Faction 2. Dark Cloud 2. Esse aqui de tênis é legalzinho. Siren. Siren. Meus amigos. Clássico também. Kinética. Não conheço. E aqui os jogos de PS1, pessoal. As duas versões. O Worms Armageddon. Ah, meu Deus do céu. O Worms World Party. O Wild Worlds. O Tekken 2. Eu já vou... Botar aqui pra baixar. Versão para PS5. Mr. Driller. Hot... Hot Shot Golf. Ah... Pô, tem que baixar isso aqui também, né? Tá R$53,00, pessoal. Eles estão com preço. Deixa eu olhar. Eu nem olhei o Tekken, desculpa. Deixa eu olhar o Tekken aqui pra ver o preço dele. O Cypon Filter tá R$53,00. E o Tekken. O Tekken não tem como comprar, infelizmente. Não tá disponível o preço aqui pra comprar ele. Temos aqui o Iki. Ipscape, o primeirão. Deixa eu ver se tem preço. Uh... Não, pera aí. Olha isso aqui que eu vi aqui embaixo. Meu Deus do céu. O Resident Evil Directed Cut. Meu Deus do céu. Eu não acredito nisso aí, não, cara. Tem preço isso aqui, velho. Não tem preço, mano. Será que isso aqui tem troféu, mané? Meu Deus, cara. Meu Deus do céu. Eu nem tive o versão do diretor ainda por cima, cara. Ah, não, mané. Ah, não, mané. Se botaram troféu nisso aqui, eu vou ficar maluco, cara. Eu nem... Cara... Meu Deus, velho. Meu Deus do céu, velho. Bota todos... Cara, sentou o primeiro, tem que entrar o dois, o três. Bota troféu neles, pelo amor de Deus. Deixa eu ver uma coisa aqui o Cypon Filter. Ele não aparece de cara aqui se tem troféu. Né? Tem preço, né, cara? Por que os outros não tem preço? Deve depender da desenvolvedora. Wheel de Arms, clássico. Cara, isso aqui eu nunca joguei. O Jump Flash deve ter... Nossa, deve ter ficado muito ruim com o passar do tempo, velho. Eu tô sentindo falta dos jogos de Playstation 3. Avaliação. Catálogo de jogos clássicos. Deixa eu ver uma coisa aqui. Aqui é só Play 1, Play 2. Mas e os jogos remasterizados? Ah, aqui achei, ó. Também tem esse aqui, ó. Remasterizados. Vamos olhar aqui os jogos remasterizados. De que que tem aqui. Que são jogos de Play 3 remasterizados. Eu acho que são de Play 3 ou Play 2. Tem coisas aqui que não é só de Play 3, não. The Last of Us, God of War, Crysis, primeirão, Heaven Ray, Metro, 2033, Sirius Sun Collection, Patapum 2, Bioshock, Darksides 2, Patapum, primeirão, Bioshock 2, Hotline Miami, Loco Roco 2, Strider, Super Star Wars, meu Deus do céu, não acredito isso aqui não, cara. Não acredito isso aqui tá aqui, velho. Loco Roco, Luminis remasterizado, Umbreola Corpus, The Last Blade 2, Rainbow Moon, Outcash, Last of Us Left Behind, Weepit Omega Collection, The Raven remasterizado, Lego Harry Potter Collection, Lego Harry Potter Collection, Dead Light, versão do... Dead Light, isso, versão do diretor, Red Faction, cara, esse jogo é muito maneiro, velho, muito maneiro. Cara, podem dar uma chance. Metro Last Light Redux, Luke Quest, Mafia Definitive Edition, Mafia, é... esse aqui é o Mafia 2, versão definitiva, esse aqui é o Mafia 1, Kingsdowns of Amaloo, o... o Baja, o jogo aí de Rally doido, Darksides, Bioshock Infinity, Borderlands, Tolkien, o primeiro Resident Evil, o remake, Aeros Conflict, que jogo é esse? Kiberg, nome é estranho, Dead Nation, o Gravity Rush 1, remasterizado, Monty Blade, e Garou, Mark of Wilvus. Galera, ó, pode ir, esse Game Pass aí, vai ter que realmente, trazer tudo aqui, eles pagolham, o Day One, pra bater de frente, porque a qualidade dos jogos aqui, bruta demais, cara, olha isso aqui, velho, meu Deus, deixa eu fazer um teste aqui, deixa eu ver aqui, um filtro, eu não vou jogar não, pessoal, eu só quero ver se vai abrir o troféu, velho, deixa eu ver aqui, uma coisa, ainda não abriu não, eu acho que esse aqui, não tem troféu, mas também se não tiver, cara, eu vou dar uma jogadinha, botar até ali, standard, a qualidade visual, tá bizarra, né, vamos ver aqui, tem padrão, retro clássico, moderno, deixa eu ver se o moderno ajuda um pouco, porque o padrão não tá muito bom por aqui não, deu uma melhoradinha, mas a cara da boneca, até o Resident tá rodando, não tá muito legal não, será que abriu troféus? Não, não abriu troféus, velho, não abriu troféus, uma pena, eu sei que o Tekken não tem, tipo, a modelagem dos bonecos tá boa, mas o cenário estático tá muito pixelado, bem pixelado, deixa eu ver aqui uma coisa, a resolução nativa deve ser muito bizarra, vamos ver como é que fica nisso aqui, ah cara, deu uma melhoradinha, dá pra jogar desse jeito, a tela do PS3 não fica muito diferente dessa aqui não, se bem que o remaster do Final Fantasy VII também fica bem pequeno, eles podiam ter caprichado, eles podiam ter caprichado, eles eu digo a Capcom né, mas enfim, bom, infelizmente esse não tem troféus, vamos ver como é que tá o Tekken, só ver como é que fica a tela, ele também não tem troféus, ele também não tem troféus, infelizmente não abre troféus, uma pena né velho, uma pena, ó o Tekken, ó o Tekken não fica tão feio né, fica melhor que o Resident, depois eu vou fazer um vídeo melhor testando pessoal, vou fazer um vídeo melhor testando, mas tá aí disponível aí pessoal, caraca botaram o Resident velho, meu Deus do céu, pessoal o que que vocês acharam aí, vocês assinaram a Plus Deluxe, ou a Extra que seja, comenta aí embaixo, no vídeo aí cara, tá muito bom velho, vou fazer um vídeo completo aí, tá fazendo uns testezinhos e tal, pra ver como é que tá rodando, se tá satisfatório, beleza? Comenta aí embaixo, não esquece de deixar sua opinião, eu vou ficando por aqui, forte abraço, fica com Deus, opa, é nóis.